Fala minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus, hoje é um videozinho aqui muito complicado rapaziada, um videozinho muito diferente também no canal Cara, o Vinks foi hackeado, foi hackeado ontem, os dois canal dele mano, um canal que ele tinha 600 mil inscritos, o outro ele tá com 170 mil Então mano, a gente precisa ajudar ele aí, porque é o trabalho do cara mano, tá ligado, o trabalho do cara, o cara vive disso O cara cria conteúdo aí bastante tempo, todo mundo sabe que o cara é muito gente boa, todo mundo conhece o Vinks mano E cara, eu quero pedir duas coisas a vocês mano, eu vou deixar esse link aqui, tá vendo, desse Instagram aqui Eu vou deixar aí nos comentários, você clica aí no link, vem aqui nessa publicação mano e comenta, tá ligado Marca lá os responsáveis, como tá todo mundo marcando aqui o YouTube Só vem aqui nessa publicação, curte também, marca lá pra eles resolverem o mais rápido possível rapaziada O mais rápido possível Que cara, mano imagina o desespero que ele tá lá agora rapaziada Pô, o cara é casado, entendeu, tem uma filha agora, pô tem que pagar a conta Mano, imagina a cabeça dele essa hora mano Então, se esse vídeo aqui vai ter mil visualizações, se as mil pessoas aqui não for inscrito rapaziada Eu quero pedir mano, de coração mesmo mano, de coração Que vocês cliquem nesse link que eu vou deixar aí, vou deixar aqui o canal do YouTube dele Vou deixar o canal dessa publicação aqui É duas coisinhas só rapaziada, é muito rápido mano, tá ligado É menos de um minuto você faz isso aí Vai clicar no link, vai comentar aqui, vai marcar o YouTube Vamos continuar flodando mano A gente não sabe né cara, se o YouTube vai recuperar logo, se vai recuperar depois Então vamos continuar flodando lá Como ele falou ali, vamos fazer barulho aí Pra ver se o YouTube dá essa força a ele aí Recupera mano, tem que recuperar que é o trabalho do cara, é muito importante Vou deixar as duas publicação E também eu quero que vocês se inscrevam no canal dele rapaziada A gente tá vendo aqui ó Ele até postou, eu tava vendo aqui ó Olha o que os caras tão fazendo Que vídeo que esses caras começaram a postar no meu canal velho Postando um monte de vídeo rapaziada Ele tá assistindo meu Deus do céu Mano, esses caras são muito vergonha A Sony Vegas, Sony Vegas Pro 9 craqueado Que isso cara né Família ó, se liga Daí pra acreditar mano Gamer 2.0 Ele criou um canal novo É, aqui saiu o primeiro vídeo Se liga Se liga Ó quem veio trabalhando E mano, se liga na Galera, a atualização é que eu ainda não tenho atualização do canal ainda Fechou? Os dois canais ainda estão hackeados Tem uma galera achando que eu recuperei o canal Porque não tem mais vídeo No canal onde o COD Os caras excluíram os vídeos lá Que tinham postado sete vídeos Excluíram Eu não sei porquê Tá bom? Mas não tenho acesso Eu vou depois postar nos próximos stories Eu tentando acessar É Mas tem uma notícia boa e ruim É que A ruim Vou começar com a ruim É que não tem data Tá? Não tem data pra retornar Não tenho data Pode ser É Mês Dois meses Três meses E como eu não posso parar galera Então hoje mano Hoje a noite Quem curte livezinha de COD Eu vou estar abrindo uma live hoje a noite No canal novo Inclusive se você ainda não é inscrito Se inscreva lá pra fortalecer Fazer Se inscreve muito Não tem que monetizar Com aquele canal novo Fechou? Se inscreve muito É Perdi tudo Live Pix também Eu vou ter que fazer novo E mano Pau na máquina Eu vou tentar monetizar Coisa boa Vou falar no próximo A notícia boa É que o YouTube Já sabe Já está ciente A galera que marcou Resolveu muito Mas continua marcando Não para É A galera já está ciente É Já está com a equipe O nosso caso Tá? Então Eles estão atuando Estão trabalhando Mas mano É aquilo que eu falei pra vocês Não tem prazo Tá? Não tem uma data Não sabemos ainda Quando vai recuperar o canal Mas eles já estão cientes O YouTube já está ciente Google já está ciente Então Daqui Pode ser daqui um mês Então mano Não sei Canais gigantes já perderam Muita gente perdeu Canais Teve Muitos canais que recuperaram Poucos canais mano Grande Tipo 10% Eu não consegui recuperar o canal Eu estou na expectativa Que eu vou conseguir Mas como as contas Não param de chegar Eu estou mano Pau na máquina Vamos continuar trabalhando Trabalhando no outro canal Um canal novo Vamos pra cima Estou animado Que muita gente está se inscrevendo Cara Eu queria agradecer Já bateu 2 mil inscritos Eu não vou mostrar pra vocês Mano Se liga Mas é Continua se inscrevendo muito Rapaziada E como eu falei né mano O cara é casado Pô mora com a mulher dele Mora com a filha dele A gente precisa dar essa força aí pra ele Rapaziada E todo mundo conhece o vídeo Que sabe o cara é muito gente boa Tem um coração bom Aqui foi o vídeo que ele postou Ele está quase batendo 3 mil inscritos Rapaziada Se o vídeo bater Tanta visualização Quero que todo mundo que parou aqui Pra assistir esse vídeo aqui mano Rapaziada Se inscreve no canal dele rapaziada Se inscreve no canal dele Que é muito importante mano A gente vai ver esse vídeo dele aqui Mano Isso aqui é o primeiro vídeo do canal E talvez seja o primeiro de muitos Ou só este vídeo Eu não sei o que vai acontecer Esse vídeo aqui vai pro ar Sem thumb Sem roteiros Sem ação Sem música Sem nada Que isso Pra falar com vocês é o seguinte Estou começando esse canal aqui agora Pra você que não sabe Meu canal foi hackeado Estou gravando esse vídeo agora No dia 12 do 5 Às 9 e 8 da noite Tá É Porque pra gravar esse vídeo Eu formatei todo o meu PC Então demorou pra caramba Caralho Foi hackeado Venx Gamer Hoje quando Eu ia começar a live Uma hora da tarde basicamente Eu não consegui abrir live Porque já tinha sido hackeado Não só esse canal Mas outro canal grande De Minecraft Eu perdi Infelizmente Cara Eu tô sem chão Eu tô preocupado Eu tô tenso Eu já chorei muito Mas tô com o pé no chão Porque Eu sei que depois de uma tempestade Sempre veio aí uma Uma bonança muito boa Sei que Deus tava cuidando É Você que não sabe É Eu tenho uma filha De 3 meses E algumas pessoas falaram pra mim Pô Vincos Aproveita agora pra descansar Aproveita um pouco Mas minha principal fonte de renda Tem como rapaziada O cara trabalha com isso O cara trabalha com isso E como eu falei Ele só trabalha com isso Rapaziada Tem que voltar Tem que postar Tem que ganhar dinheiro Entendeu O cara tem uma filha agora Rapaziada Vou pedir pra todos vocês lá Como eu falei Foi como ele falou ali no Instagram Ele não sabe se ele vai ter o canal dele recuperado amanhã Ou não sabe se é o mesmo Então o cara tem que continuar trabalhando Então eu vou pedir pra vocês Se inscreve muito nesse canal dele aqui Ele falou que vai fazer live hoje Deve fazer daqui a pouco Então você que já tá nesse vídeo aí Já se inscreve no canal dele Vamos dar essa força aí pra ele aí Pra ele continuar O cara tem que continuar E eu tenho fé Que esse canal dele vai ser recuperado aí Rápido Mais rápido possível Então Pra que a gente precisa fazer rapaziada Lá naquela publicação lá Comenta muito lá Marca lá O responsável E vamos dar essa força pra ele aqui Nesse canal Nesse canal novo Era um canal Eu não tenho mais isso Então tipo Estou começando esse canal aqui agora Não é monetizado Esse canal aqui é o Vinics Gamer 2.0 É Cara É complicado falar pra vocês Porque é uma dor muito grande De muitas Horas Trabalhado Mais de 1300 vídeos postados Que foi Pro saco Tá ligado Foi pro ralo Mas eu sei que Vamos ver né cara Vamos ver Cara O que eu queria pedir pra vocês Gente É Ajuda de vocês É Se vocês puderem compartilhar Esse vídeo Você que joga Code Mobile Esse aqui canal vai ser focado Em Mobile Principalmente No Call of Duty Depois a gente vai vir pro Warzone Mobile Até pro Rainbow Six Mobile Que eu quero focar demais Então É isso Tá Eu não tenho nem muito o que falar Eu tô bem angustiado Bem aflito Bem preocupado mesmo Porque agora Eu vou ter que monetizar Esse canal Esse canal Precisa bater mil Inscritos Mil inscritos E quatro mil horas Assistindo Cara É muita coisa Mas eu sei que o poder Da rapaziada Tem muita gente boa Muita gente boa Nesse mundo ainda E Putz cara Isso que eu tô passando Eu não É Não desejo pra ninguém Mano Porque Era o meu trabalho É o meu trabalho Muito esforço Muita dedicação Eu tô muito preocupado Porque eu tenho muita conta Era O canal Era a principal fonte de renda Onde a gente pagava As contas da casa Carro E minha filha agora De três meses Vai fazer três meses Recém-nascida É uma preocupação desgramada Novamente pra vocês Mas eu tô aqui E vou começar de novo Do zero Véi Foi de aquele canal De 170 mil inscritos Mas a gente vai Bater um milhão Nesse aqui Rapaziada Esse aqui é o primeiro vídeo Mano Eu tô meio desconsolado Eu tô meio acabado Vocês podem ver Que eu tô Até sem força Rapaziada Porque hoje foi punk Mano Hoje eu tô Até agora foi punk Foi punk demais Então você queira inscrito Já no Vinix Gamer Mano Se inscreva aqui no canal Dá aquela força Assista os vídeos Mano Assista os vídeos Porque O que vai ser mais difícil Você pega todo o impulsionamento De novo Tá ligado Tipo Não só entrar no vídeo E deixar o like Porque tem muita gente Que é muito tão boa Que fala assim Pô vou entrar no vídeo Só pra deixar o like Pra impulsionar Mas não Quando você entra no vídeo Só deixa o like Tipo no YouTube O YouTube entende Que você não gostou do vídeo Porque você saiu rapidão Tá ligado Então se você puder Fica aí comigo Pelo menos uns 3, 4 minutinhos Do vídeo Isso já vai me fortalecer demais Principalmente nesse começo Que é o mais árduo Mais difícil Rapaziada Tô aqui Como Vinícius agora Nem com Vinícius Gamer Vinícius Soares Gonçalves Petindo ajuda de vocês Fechou? Esse é o primeiro vídeo do canal O canal não tem arte Não tem thumb Não tem nada Porque a thumb Eu tenho que Pegar de novo Baixar de novo O O O O O O Photoshop Eu não tenho mais arte De banner Não tenho mais arte De De foto de perfil Do canal Porque tudo que eu tinha Tava no drive E mano Os caras hackearam Eu não consigo ter acesso Tentaram Hackearam o meu Twitter Hackearam A Twitch O YouTube Quase que hackearam o Instagram Mas com o Instagram Como tava logado No celular Da minha esposa No iPhone O iPhone é muito brabo Conseguiu segurar aí Pra não ter essa bucha Então mano Eu vou começar do zero Vou ter que fazer imagem nova É Não tem overlay de live Não tem nada Rapaziada Não tem nada Mano A gente vai começar Como se fosse o canal Como se fosse não É o canal zero E mano Rumo aos primeiros mil inscritos Eu tô com vontade de chorar aqui de novo Por isso que eu vou parar de falar Tá rapaziada Rumo aos primeiros mil inscritos Mano Quem sabe nos 20 mil inscritos Torrar pra cabeça de novo Como a gente fez No canal do Vinics Gamer Mas isso é rapaziada Se puder dar aquela força E mano Nem sei se o áudio tá bom Talvez tá estourado Porque eu nem configurei nada Eu tô fazendo esse vídeo aqui Rapidão As pressas Baixei o OBS aqui Coloquei o microfone Nem fiz teste nada Porque tá muito tarde Eu preciso subir esse vídeo O mais rápido possível Porque amanhã no sábado Dia 13 Eu já começo aí A nossa incrível jornada Fechou? A gente ama vocês Deixa aquele like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu Amanhã eu falo mais Amanhã eu vou tentar abrir uma live Não tentar não Amanhã eu vou abrir uma live Pra falar mais Sobre o ocorrido do canal Dos canais Perdi um canal De 600 mil inscritos Que eu gravava a Minecraft Bora pra outro canal De mining também Fechou? Vamos vocês gente Valeu demais Fui É minha rapaziada Dá pra ver Que ele tá desesperado Rapaziada Qualquer um ia tá né mano Tamo quase batendo Já 3 mil Pra vocês verem Tá todo mundo dando Essa força lá Se inscrevendo Vou pedir pra vocês Se inscrever muito No canal dele rapaziada Vamos dar essa força Pra ele aí Moleque é bom Quem conhece ele aí Sabe que o moleque é bom Tem um coração bom E é tenso mano É tenso É como ele ó Ele postou esse vídeo aqui ontem Ele falou que vai abrir live Hoje a noite Então ele deve abrir live aí Daqui a pouco Então Vou deixar o link Do canal dele aqui Pra vocês ir lá Se inscrever E vou deixar também O link dessa publicação aqui ó Pra vocês ir lá também Comentar Vamos dar essa força aí Se bater mil visualizações As mil pessoas Que não foram inscritas Se inscreve no canal dele E vamos Vamos ajudar ele aí cara É É negócio muito complicado Muito complicado Perder o canal Os caras postam um monte de vídeos lá Que não tem nada a ver As vezes pode correr um risco aí De ele tomar um strike As vezes Pô Entendeu rapaziada Então vamos marcar lá mano Vamos marcar aqui ó Que ele possa recuperar O mais rápido possível Mais rápido possível Que nada possa acontecer aí Com os dois canais dele E é isso rapaziada E é isso mano Ajuda muito Valeu? Vamos dar essa força pra ele aí Esse moleque merece aí muito Ele é muito gente boa E vou ficando por aqui rapaziada Só peço essa ajuda de vocês aí Tamo junto De coração E é isso rapaziada É isso rapaziada